Música Alguns minutos após a aterrissagem da aeronave no aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes em Nova Mutum já era possível avistar ambulância chegando. A missão? Salvar vidas. Essa UTI aérea veio do município de Água Boa e é contratada para prestar serviços ao governo do estado. Dentro dela, um senhor de 84 anos, em estado gravíssimo com o quadro de Covid-19. Ele será internado no Hospital Regional Ilda Estrange Ribeiro. A vaga para ele já estava reservada desde ontem, que nós estávamos aguardando, e o estado todo está se mobilizando. Nós estamos recebendo pacientes de Novo Biratã, Sapezal, Nobres, Guarantã, tem outras reservas também de cidades tão longe quanto Água Boa. Durante o trabalho de translado, há muito cuidado dos servidores para que o paciente fosse retirado da aeronave e colocado dentro da ambulância. O novo hospital, que conta com 20 leitos de UTI para o tratamento de pacientes com Covid-19, na região médio norte matogrucense, possui quase 50% da capacidade ocupada, tendo em vista os leitos que já possuem pacientes em tratamento, assim como aqueles que já estão reservados a pessoas que aguardam internações nas próximas horas. Hoje nós temos cinco leitos já ocupados, quatro reservados, então nós já estamos indo para quase 50% da nossa capacidade de UTI. E nós estamos no segundo dia de operação, literalmente falando. Então, a expectativa é que realmente a gente tenha ocupação até o final de semana. O diretor do hospital ainda apontou que o serviço de deslocamento do paciente até a unidade hospitalar fica em cargo do estado, que contrata empresas privadas para o trabalho. É uma empresa terceira que está aqui na cidade e ela presta serviço ao estado. Então, toda a parte logística do paciente até a nossa unidade é de responsabilidade do nosso cliente do estado do Mato Grosso. No aeroporto de Nova Mutum, essa cena representará a rotina de muitos profissionais que estão na linha de frente contra a Covid-19. E até que essa crise sanitária chegue ao fim, por diversas vezes veremos UTIs aéreas trazendo pacientes e levando esperanças. Obrigado. 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 Obrigado.